Bem, estou aqui em um dos hotéis mais lindos da cidade de Lisboa, que é o Hotel Valverde, que é maravilhoso. Estou aqui com a Daniela. Olá, olá. Tudo bem? Obrigada. Há quanto tempo é que trabalhas aqui? Há quase 5 anos. 5 anos? E é bom. É agradável. Gostas? É realmente fantástico. É? É maravilhoso. Tem esta pochinha, tem este lado assim da natureza, tudo verde lá fora. Muitos credos também. E muitos estrangeiros, como turistas? Depende. Ao almoço é mais executivo, ok? E depois de pequeno almoço e ao jantar sim, são mais turistas. E acaba por ser uma profissão que tu sempre quiseste ter? Não. Eu sou educadora de formação. Ai que engraçado. Bem estranha, educadora de infância. Tem tudo a ver com isto. Nada a ver. Nada a ver. E pronto, lá está. Como o mercado na altura não deu resposta, eu decidi empregar por hotelaria. Por hotelaria. Completamente apaixonada. Estás apaixonada por ir por esta área. Qual é o teu sonho? Chegar a diretora de hotéis, não sei, qualquer coisa. Não sei. Posso ser muito por hotelaria, sim. Sim, sim, sim. E ao futuro também na nossa cidade. Sim, sim, sim. E nosso país, sim. Sem dúvida. Que bom. Muito obrigada. Obrigada. Olha, envia um recado para quem está a ver. Se quiserem também agarrar os vossos sonhos, lá está. Não se começa numa formação, tem-se uma formação, mas depois agarram-se outras áreas. Não desistir, exatamente. Eu acho que a ideia é não desistir e aproveitar a simples oportunidade que aparece, porque daí pode surgir uma grande oportunidade. Já pensaste assim, é muito especial aqui. Já. Quem? Ah, não posso dizer. Já pensaste? Algum alganinho, alguém conhecido. Sim, pode ser que sou os jogadores da bola. Ah, os jogadores da bola. Um coala. Não posso. Não posso. Olha, e qual é que é o teu sonho? Atuas de cinema, sim. Qual é que é o teu segredo? Sorrir. Ser bem disposta e sorrir. Ser simples, ser eu. Humildade e um sorriso. Eu acho que o sorriso vale tudo. Foi a sua. Obrigada. 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 Obrigada.